Olá. Todos os dias, pelo menos 200 pessoas desaparecem no Brasil. No final de um ano, são 80 mil pessoas desaparecidas. Nós vamos conversar, neste Palavra Aberta, com o deputado Kutemberg Reis, do MDP do Rio de Janeiro, que tem uma proposta para facilitar a identificação dessas pessoas. Como vai, deputado? Tudo bem? Como vai, Cláudia? Tudo ótimo aqui. Estamos aqui na escritória parlamentar no Rio de Janeiro. É um prazer falar com vocês, todos que estamos assistindo nesse momento. Deputado, a ideia do senhor, a proposta que o senhor apresentou para virar lei, é incluir num cadastro de desaparecidos a identificação de pessoas atendidas no sistema de saúde, é isso? Sim. Eu sou de Duque de Caxias, meu irmão Washington Reis é prefeito da cidade. É uma cidade com mais de um milhão de habitantes e flutuante aqui a média de um milhão e milho. E a gente tem uma base, uma unidade de saúde muito forte aqui, a gente reconhecido aqui como capital nacional da saúde. Então, muitos municípios migram, estão migrando para Duque de Caxias por questão da estrutura de saúde que o prefeito está demontando aqui. Nós criamos essa lei aqui, no município, através de conhecer com a nossa equipe de assistência social. Uma delas que trouxe essa ideia para mim foi a Amanda Castillo, que é a nossa assistência social da cidade. Chegam muitas pessoas acidentadas, inconscientes, nos hospitais ou unidades de saúde em todo o município da região. E acabam vindo a óbito e a família não sabe, acabam enterrando como indigente. Então, a gente entrou com essa lei, a PL 13.812, para poder cadastrar essas pessoas que chegam no plano de socorro ou qualquer unidade de saúde sem identificação. tanto quando, às vezes, o rosto da pessoa está deformado, a gente coloca várias características, como média de peso, altura, idade, cor, tatuagem, alguma marca, entendeu? E a pessoa, quando a gente fica ainda no cadastro de pessoas desaparecidas, colocando todas as características que a pessoa pode ter para identificar em qual unidade de saúde e a pessoa deu entrada ou está internada ou veio a óbito ali. Deputado, e a inclusão dessas informações, o senhor está tratando na proposta, então, tanto de pessoas que acabam morrendo, como de pessoas que apenas são atendidas. No caso dessas pessoas vivas, atendidas, elas vão precisar autorizar essa inclusão da informação? Vai entrar no cadastro de pessoas desaparecidas. De acordo com que a pessoa chegou sem identificação, está inconsciente, a gente já vai incluir no cadastro de pessoas desaparecidas para a família poder, quando ela sentir falta, vir fazer ocorrência, ela vai ver se a pessoa está no ML ou está no hospital, ou se não encontrar no hospital nenhum ML, aí fica mais difícil. Mas vai facilitar muito a identificação e localizar o teu antiquerido, né? Mas a pessoa vai precisar autorizar isso se ela estiver consciente ou não precisa dessa autorização? Se a pessoa estiver consciente, não precisa. Ela vai falar que é um parente, onde ela mora, para quem vai ligar. Essas pessoas que não têm identificação, estão inconscientes. Deputado, isso já funciona na cidade do senhor, em caráter municipal? Ou a ideia é, de uma vez, já colocar isso em caráter federal? Já tem experiências desse tipo, dessa inconsciência? Não, estamos no município, passou a linha aqui. Já estamos implantando, está dando muito certo aqui. E você chega na unidade do município, que tem várias unidades de saúde, hospital geral, hospital de emergência, porno clínicas. Às vezes, acontece com um acidente, a pessoa chega na assistente social aqui, nós já identificamos, a gente localiza onde essa pessoa está. Aqui não tem um sistema único, aqui não tinha. Agora, a gente está implantando um sistema único para identificar essa pessoa. Então, houve um acidente, um paciente, um parente em duque de castigo, você vai chegar aqui na assistente social, pela característica, a gente vai localizar onde essa pessoa está. A pessoa identificou, essa característica bate, a gente abre a porta, é ela mesmo. Se ela provar que algum parente tem alguma ligação, aí nós vamos identificar onde, que base, que unidade de saúde essa pessoa está para localizar. Então, está dando muito certo aqui. Eu quero implantar isso em nível nacional. Acho que vai fazer muito, muitas pessoas são enterradas como indigentes e a família não sabe aonde está essa pessoa. Acho que está desaparecida, houve algum homicídio, enterraram, e fica com aquela incerteza, será que está viva, será que está morta? Então, essa incerteza é muito ruim no seu assomento da família. Deputado, a Câmara, nesse funcionamento remoto por causa da pandemia, veio se concentrando em propostas relacionadas diretamente ao coronavírus. O senhor acha que já está num momento em que propostas de outro tipo, como essa do senhor, relevante para 80 mil desaparecidos por ano, e suas famílias já podem voltar a ser discutidas? Normalmente, ela seria discutida numa comissão, não é isso? Sim, ela vai para a comissão e depois para o plenário. Eu tenho certeza. Eu acho que já passou do momento de a Câmara voltar, a ideia de voltar a qualquer momento. Aqui na nossa cidade, a pandemia deu uma queda muito grande, graças a Deus. E fica muito difícil você ter muitas pautas importantes no Brasil. Focamos agora só na pandemia, na saúde, mas tem muitas pautas importantes e tem que entrar em debate. Em remoto é difícil você debater, se articular, debater e convencer os colegas a importância daquela PL, da PEC que for. Mas eu estou pedindo agora que volte às seleções comuns, para a gente ter várias fotos importantes. Eu vejo várias fotos como essa, como a PEC dos bancos, contra os juros. Eu estou com a PEC também, uma PL, que a questão da agressão de mulheres, para a gente inserir a... Usar tecnologia para diminuir essa queda de feminicídio, colocando todas as eleiras, identificando a própria vítima ter um aplicativo para quebrar a barreira, ela poder identificar de onde ele está vindo. Isso vai diminuir muito, vai diminuir muito a questão de homicídio. O próprio homicídio, ele não manda, ele não vai para matar a mulher das vezes, mais de 90%. Na hora ele não tem acerto, não tem acordo de retorno do casal e acaba começando a agressão e vem para o homicídio. Então, tem muita escolha importante para o Brasil e tem que voltar, tem que andar urgente. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Gutenberg Reis, do MDP do Rio de Janeiro, sobre a proposta dele de incluir informações de pessoas atendidas nos sistemas de saúde que não tem identificação no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Até a próxima.